Fala seu doutor, só um segundo cidadão, fala doutor E aí doutor, bom dia Bom dia Tava querendo uma receitinha aí O melhor medicamento que vocês estão tendo, pra dor de cabeça Medicamento pra dor de cabeça, doutor Só um segundinho, doutor, só pedir pro rapaz ali Ô, qual o seu problema aí? Esqueci de perguntar Eu tava andando de moto com o colega que eu fiz aí Eu acabei pisando em falso no apoio, acabei caindo, ralei todo o joelho Tranquilo, faz o seguinte, dá uma deitada lá na cama Olha lá, já vou te atender rapidão Rapaz ali, vou rapidinho atender aqui Vem cá doutor Eu vou te passar, o que o seu tá tendo aí no momento? Alguma dor? Fala de cabeça mesmo? Sim, sim, uma dor de cabeça Dor de cabeça, né doutor Eu vou te dar um remedinho, mas qualquer coisa o seu volta aí pra fazer a consulta, tranquilo? Positivo, mas creio eu Você vai tomar Muito grave não Tranquilo, tranquilo Só tomar esse aí, deco, pra mim aí E aí se em algum momento Se eu continuar com essa dor na cabeça, eu volto pra fazer o exame, tranquilo? Esse remedinho aí também é complicado, né doutor? Nossa, esse medicamento aí é indicado, é indicado em qualquer caso, doutor Deco, pra mim Aí é assim que... Esse aí passa o efeito rapidinho, tranquilo? Tomou esse remédio aí, o efeito passa Tranquilo? Positivo Bom trabalho pro senhor aí Obrigado Senhor Senhor, salva o nosso planeta, doutor Sou trouxa do caralho, como é que você morra? Vai lá, mano, dorme na cama aí, mano No chão aí da bactéria, porra Você é louco, mano? Quer morrer de tétano aí, mano? Tô aqui em cima do chão Você tá em cima, não? Você tá de lado no chão aí, rapaz Deita direito aí, mano Eu não tô não Deita aí, deita aí Aê, rapaz, tá doido? Você tá tétano, mano Ó, de novo o joelho? Você é amigo daquele outro cara que tava ali? Mas não é não, ele não caiu de moto Nada não Tira a calça aí, mano Eu sei que é meio estranho falar essa parada, velho Mas tira a calça aí que eu tenho que ver o seu joelho, né, velho Desse estilo aí não tem como, não, velho De boa, de boa Começando mais o vídeo com vocês Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Mano, já tô começando aqui, tá ligado? Tem que olhar esse joelho desse idiota E eu já fiz um atendimento Vou ter que sair aqui, velho Só tem eu de novo atendendo Porra, o cara foi lá do outro lado, mano Ó, mano, deita no meio da cama aí Não precisa ir lá pro cantinho, não Senão não tem como Tá ligado? Aquela mesinha vai me atrapalhar Aê Deixa eu só dar uma olhadinha aí no meio de casa Num ferimento aí Rapaz, já falei pra esses caras aí Comprar moto, mano Se você não sabe andar Comprar motocicleta Aquela de criança, pô De três rodas Que você fica pedalando, tá ligado? Na garupa, rapaz Então, na garupa Esse é o problema, mano Nunca ando em garupa de moto, tá ligado? Porque se o cara que tá pilotando Não cai, você também cai Você não tá ligado? E você não tem culpa de nada, mano Então, às vezes é bom até ficar em casa, velho Envolvendo música Seria que eu tô falando pra esse idiota? Calma aí, Nilson Deixa eu dar uma olhadinha Calma, eu tô limpando o local ainda Calma, calma Você quer trabalhar pra mim? Espera um pouquinho agora Você viu o que deu a pressa aí, mano? Você caiu de moto Então é só esperar um pouquinho Calma O problema já foi feito já Agora só tem que resolver Eu sou um trouxa do caralho Calma aí Só limpar aqui o local também Só um segundinho É, porque eu tô vendo aqui Vou ter que dar dois pontinhos nesse local aí Nessa aí Deixa eu ir de seu, tranquilo? Eu vou te recomendar usar bermuda Até esse ferimento cicatrizar, tranquilo? Dois fios De boa, de boa, irmão Calma aí Só dar os pontinhos Bom, pode ser que Fica doendo um pouquinho Depois que eu dar os pontos, tá ligado? Que a anestesia não pega de vez em quando, não Rapaz, tem um cara que tá Olha lá Vou botar o primeiro ponto agora, hein 3, 2, 1 Vai vir Doeu? Calma, calma, calma Só vai mais um pontinho, hein 3, 2, 1 Segura Aí, aí, rapaz Boa Certinho, irmão Tranquilo? Vou te passar um medicamento aqui Fica de repouso aí, tá ligado? Passar aqui O que que eu dou pra ele? É, louco cedinho Louco cedinho é boa Vou te passar dois louco cedinho Você vai tomar um agora, tá ligado? Que tá cedinho, já é 9 horas Depois você vai tomar outro no próximo dia, tranquilo? Pode tomar um agora Aí, pode tomar aí Eu vou deixar você de repouso aqui Se não é caso grave Só que só tá eu aqui atendendo no momento Então a pessoa acabou de me chamar, tá tranquilo? Depois você bota a roupa aí Pra você não ser preso pela polícia, de boa? Caralho, deixa eu ir lá, mano O cara já me chamou duas vezes já, velho Calma aí, calma aí Mano, só tem eu, velho É foda, velho Cadê, cadê, cadê? Não posso atender mais ninguém aqui não Já tem urgência lá fora Ah, velho Pô, até é foda Mas eu sou o melhor doutor que tem nessa região, mano Porra, os caras já vêm aqui Já, aquele ali é o cara que sempre salva nós Vamos lá Vamos embora, vamos embora Ser ligada Não sei onde que é esse local, não Mas deve ser batida de novo, mano Provavelmente é batida É sempre assim, olha lá Ganhei zero reais Se é um bom trabalhador Ganha zero reais É isso aí mesmo, mano Eu não derrubei nada, não Ih, olha na favela dos caras, mano Meu Deus Isso vai dar ruim, mano Na favela dos caras, velho Porra, esses caras vão ver essas tatuagens Vão lembrar da luta Vai meter o caô, mano Não tá safe Pelas regras, Samu é um cara safe Não pode botar o dedo no Samu, mano Então tá tranquilo Vambora aqui, vambora aqui Alguém chamou nós aqui Vamos ver Meu Deus Quer ver que é o idiota do patatiro, mano Se for ele, galera É RP normal, tá ligado? A gente não conhece ele, tá ligado? Opa Qual o problema do cidadão aí? Eu cheguei aqui e vi os dois caí Eu acho que eles estavam trocando o soco, entendeu? Nenhum dos dois aguentou Trocando o soco? Trocando o soco, saindo na mão Aí fica difícil, hein, cidadão Dá uma afastada aí, dá uma afastada aí Pera aí, pera aí Deixa eu tirar os rapazes daqui Só um segundo Fica, cidadão Maravilha Fica, cidadão Será que eles vão ter jeito, senhor? Eu vou dar uma olhada aqui, calma aí Eu acho que vai ter que engessar Porque os cara aí Bater desmaiado, hein É, eu vou dar uma olhadinha aqui Ainda mais tá com máscara Fica um pouco difícil, né? Com soco na cara Será que alguém viu alguma coisa que aconteceu? Eu cheguei aqui Eu só vi o último soco, entendeu? Aí os dois caí Entendi, entendi Só pegar o outro rapaz ali Só segura Cara É por isso que é foda, gás Fazer RP assim Quando o cara troca Porque vocês ficam Ficam confundidos na série Porque agora o cara ali Eu não conheço ele, tá ligado? Eu sei quem é Mas não conheço Então confunde as paradas, mano Calma aí, cidadão Deixa eu só fazer aqui Só afastar um pouquinho Sim, senhor Vamos lá, vamos lá, rapaz Força aí, força aí, hein Vamos lá, você aguenta Você aguenta Uma dica que eu vou dar pra vocês aí Quando o cara tiver caído assim Sempre faça essa 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 força em cima do peito dele Pra ele poder voltar a respirar Senão pode ser fatal, hein É como já tem pouco tempo, né Acho que ainda vai dar pra salvar o rapaz Vai É Vai Vai conseguir Uma pergunta que não tá Pode ficar aí, pode ficar aí Pode ficar aí Vou dar uma olhada no senhor Mais uma coisa Não tá entendendo, doutor Doutores Oi É, se os dois Tava brigando Como que os dois Caiu a nocaute, rapaz Não me pergunte Eu vou pegar ali no soco Cara, é bom Calma, calma Calma aí Calma aí Você afasta Você afasta Você afasta Nossa Esse aqui tá difícil Esse maluco não era o cara Que tava na luta Esse aqui tá difícil Exatamente, mano Tava lutando um pouquinho, né Ganhou a primeira luta Eu fiquei sabendo Eu ganhei umas três, mano Porra, depois eu tomei um nocaute Quem vê, deve tomar um couro lá Tá foda, mano Vem cá Os dois aqui Os dois aqui, ó Vem aqui perto da viatura Os dois aqui Encosta aí Encosta aí E vira pra mim ali Pra me dar uma olhada Eu também tô empecidão Calma aí Calma aí Os dois ali Os dois que eu acabei de atender Estava caído Fica aqui, ó Encosta aqui Encosta aí Pô, abre a porta Eu vou abrir a porta Que senta aqui Encosta aí Já vira pra mim aí, doutor Vira pra mim Agora deixa eu dar uma olhada Nesse rosto seu aí A máscara Tô sem roupa Porque os caras são Mó ladrão, viando Não, alguém empresta uma parada Pra ele aí Presta aí pra ele Pra me dar uma olhada aí Tira essa máscara aí, cidadão Pera aí Me devolve as três É a máscara É a máscara Poder olhar o rosto Vocês tomaram porrada aí Não foi isso que aconteceu? Então pronto Ixi, eu também tô sem roupa Alguém tem roupa aí Cadê, cadê Eu tenho roupa aqui Nossa, só tem eu Tem um monte de gente chamando Vai lá, vai lá, mano E se esse Samo aí Foi PF disfarçado Vamos rápido, rápido, rápido Pé, que se foda Cadê, mano Dá uma olhada aí Boa, boa, irmão Tô vendo que tem duas manchinhas vermelhas No seu rosto ali, hein, mano Tô umas manchinhas vermelhas No seu rosto Vira pra mim, mano Cuidado aí Cuidado aí, mano Esse negócio aqui, ó Pode ser uma mancha Pode ser o princípio de alguma doença, tá ligado? Procura um médico e faça um tratamento disso aí, hein Mas eu tô olhando aqui, rapaz Só tem alguns... Você vai ficar com o olho rosto por algum tempinho, rapaz Calma aí, deixa eu ver o outro rapaz aqui, hein Depois eu faço outro... Que bom, irmão Mas tá ligado? Tirar o óculos aí pra dar aquela ajudada pra nós Ah, tá Aí deixa eu dar uma olhada aí Deixa o doutor atender o cara, mano Vocês são lutadores de UFC também, né, mano Que eu não vejo nem o marco de soca, assim, rapaz Sei lá, mano Tá bem, tá bem, tá bem Pode crer, pode crer, mano Deixa eu passar um medicamentinho pra vocês dois aí, calma aí Meu doutor, não quero me interromper, não Mas eu também preciso aqui, ó Só um segundinho Toma aqui, deco pra mim E toma esse daqui Isso aí, cidadão Isso aí eu tinha meio alergia, sabe Analdo, analdo Alergia? Acho que não A gente tirou todo tipo de alergia que dava esse medicamento Ô, doutor, não tem não? Esse aqui, diz aqui pra mim? Não tem alergia, não sei não Não, esse aí era o único aí Ô, cidadão Afasta um pouquinho aí Só pra gente poder, tá ligado? Dá um espaço aí Você afasta aí, tio Toma um remédio Toma um remédio Adem Ô, doutor, eu vou querer Eu vou querer ir no cozinho, tudo bem? No cozinho? Calma aí Calma aí que eu já vou dar pra você aqui Tá maluco? Esse remédio tem igual de bosta do caralho, rapaz Aê, aê, tá dando só Muito obrigado Esse remédio vai dar um efeito aí pra vocês aí Tranquilo? Tá me dando a tontura aqui Mas acho que vai melhorar De boa, de boa, de boa, irmão Afastando aí E vocês três aí? Vocês estão pegando o que aqui? Queimei o tonto, doutor Preciso de um band-aid aí Band-aid? E aonde você cortou? Aonde você cortou? Cai aí do telhado Você caiu do telhado? Qual a altura desse telhado? Calma aí Olha o telhado que você caiu aqui, cidadão Cadê? Cadê o telhado que você caiu, cidadão? Eu tô achando que é droga, mano Olha que eu tô meio toco Porra, remédio da lábocera aqui, doutor Calma, calma, calma Esse tipo de remédio às vezes não se toma assim Qualquer coisa Vai lá no hospital que a gente dá uma olhada nesse lugar aí Pra ver, pra dar aliviada Tá coçando muito Cadê? Qual o local que você caiu, cidadão? Falou pra mim Aqui, ó, em cima, aqui, ó Qual? Qual dessas casas aí? Foi essa aqui, ó Vem cá, ó Ah, sim, caiu daí Pode levar pra mim A foto dos caras, né? Guys, eu não posso usar nenhuma informação daqui Porque eu tô de SAMU, mano Acho que tem alguma regra pra isso, tá ligado? Então eu posso Foi essa aqui, ó Ele caiu daqui de cima Caiu daqui, aqui Daqui, aqui Você tem certeza que foi isso que aconteceu, né? Foi aquela azul, lá, ó Aí eu escorreguei De boa, de boa, de boa Pode crer Cadê? Cadê? Vem cá Deixa eu te dar um remédio aqui Já tá acabando o remédio, rapaz Tá aqui, ó Calma, calma, calma Tá apertado que tá no braço, cara Toma aqui de piroca aqui Toma aí Já toma aí, já Pronto Cadê? Qual o outro aí? Eu E qual que é a sua história? Eu quero tomar no cozinho Porque eu tava carregando os dois aí, entendeu? Eu fui tirar os dois ali do meio da rua Acabei ralando meu braço na casa Deixa eu te falar mais tarde Deixa eu ver aqui Não, eu gosto de tomar no cozinho antes do almoço, irmão Dá licença, mano Cara, eu vou te dar um buscopal Depois Qualquer coisa você vai lá Que eu te dou no cozinho Depois, lá no hospital Firmeza, doutor É que buscopal é sempre, né, irmão? Sempre tem que tá buscando Exatamente, exatamente A gente tá em falta aqui Que a gente tá parecendo a farmácia E você, irmão? Problema? Quero que você veja o meu cabelo É bonitão, né? É bonita, é bonita, hein? Rapaz Tem muito hormônio pra crescer cabelo assim Ninguém mais, não? Ninguém mais tem medicamento? Não, valeu O cara aqui tá meio... Meio... Lesado, sei lá Qualquer coisa aí, mano Você vai pro banheiro Se der mais algum problema Você vai pro hospital Lá que a gente dá uma olhada De boa Bom trabalho pra vocês aí, irmão Até pra esse trabalho De vagabundo, meu caralho Vambora Valeu, valeu Qualquer coisa dá um toque aí Ficou alguma coisa aí O atendimento ou é de graça? Não, fica de graça aí, mano Aqui é... Aqui é a prefeitura paga Bom trabalho aí Ué, teve um aqui embaixo, mano Tá de brincadeira Ah, tem cara aqui embaixo Aí outro lugar Vambora, vambora, vambora A gente vai fazer atendimento Da favela dos caras, mano Puta que pariu, velho Mas acho que tem uma regra, guys Que eu não posso pegar a informação daqui Do SAMU e passar Eu acho, eu acho que tem isso Mas deve ter Deve ter alguma regrinha assim, mano Bom, se eles podem usar A informação do que eu lutei Eu posso usar a informação também ali Sei lá Vai saber, né, mano Pô, é no hospital, mano Que tão me chamando Tá de brincadeira, né, velho Vamos ver quem é um idiota aqui Eu achei que era alguma coisa Já urgente aqui lá de fora, velho Ah, foi bom atendimento lá fora, lá, mano Só que acabou os remédios tudo já, velho Cadê? Cadê o paciente? O paciente já deve tá lá deitado Já tá em coma, já, mano Pelo tempo já que eu aceitei essa parada Só que tem eu Como é que tem chegado outro médico? Ah, já tem Ufa Meu Deus Só foi sair um pouquinho Chegou esse monte de gente É, só Vocês todos já foram atendidos? Ou só... Prontinho A médica aí atendeu, né? Já Ah, todos já, né? Já Tá, tranquilo Eu tive que ir lá na favela Lá tinha uns 5 pessoas pra atender Demorou um pouco Eita, os caras ali estão sendo atendidos para a doutora ali, mano Então vamos esperar um pouquinho, velho Tá doido, mano? Bem esticado aqui hoje, hein? Mano, eu tenho que completar as 18 horas, velho Senão não dá, velho Deixa o rapaz ali Ixi, já chegou um astronauta, velho Chegou um astronauta do nada ali Cadê, idiota? Ah, ele deve ser piloto Vai lá em cima pegar o helicóptero Vou esperar, vou esperar Ah, se tiver mais algum chamado Eu volto com vocês, velho Ficou engraçado ali, vambora Calma aí, calma aí Explica pra mim de novo Você caiu de moto Mas você foi atropelado E foi assaltado Eu não entendi É, na verdade O cara ia me assaltar E o cara me bateu E eu acabei caindo na moto Ah, ele passou por cima de você? Não, não Passou por cima Só me derrubou mesmo Te derrubou da moto Você tava parado A moto tava em movimento Não, tava em movimento Ele bateu na minha trase Mas tava muito rápido? Não, não Tava de H2R Uns 250 por aí 250 por hora? É Minha mãe do céu É, por isso que eu tô nesse estado aqui Deita aqui, deita aqui 250 por hora? Os kit roupa E eu não consigo trocar Só acho que você tá vivo ainda, hein Vai lá Deita aí, deita aí Tira esse capacete aí É, o cara derrubou meu kit roupa Não consigo Deita de novo aí na cama Que eu vou te passar aqui Eu vou parar pra você tirar o capacete Tira o capacete E já tira a calça já, mano Pô, hoje eu tô te mandando Todo mundo tirar a calça, hein, mano Cês tão mexendo muito Com a parte de baixo, cara Vai lá Tira a calça aí também Boa, boa Passa aí Vai trouxa Passa aí Cara de zumbi do caralho, mano Deita aí Deita aí na cama aí Deixa eu dar uma olhada Rapaz Rapaz Tá muito machucado, rapaz Minha mãe do céu Calma aí Vou dar uma limpada aí Calma aí Nossa, isso aí vai ser o recordista, mano Esse eu vou botar 24 horas de gesso Esse eu vou, mano Nossa Rapaz, você ralou só a parte de joelho mesmo? A parte da perna ou? Ou a parte de cima também? Nada queda? É, não Nos braços assim um pouquinho Mas nada demais O braço um pouquinho, né? Não tá arranhado Não tem nada assim, não É, o braço tem os anelho aí Que se rasgar a roupa Entendi, entendi Tô vendo aqui que você fraturou as duas Nêm de perna? Nem como que você estava conseguindo... Estava se arrastando, né? É, estava tudo capendo Chegou Deixa eu tirar aqui um pouquinho também da parte de cá Só um segundinho Limpar um pouquinho o local Aplicando já um medicamento Só um segundinho A gente vai tirar raio X isso aí, hein? Vai tirar raio X Vou pegar uma cadeirinha de roda ali Vou te levar lá pra cima lá Só um segundinho Só tô limpando o local aqui Ai aqui ó tirei tudinho aqui vou pegar a cadeira de roda aqui demorou e já te chamo aqui só um segundinho vamos lá cidadão vem cá vou te levar lá para fazer essa esse exame aí anda muito não senta aí boa boa rapaz tem que ter cuidado com esse negócio de moto rapaz segunda pessoa já vai pro lado de moto rapaz vou ter que falar com o prefeito aí que tava acontecendo exatamente o assalto deu problema também né é vambora segundo andar aqui com o cara sei que o cara não tinha vindo não tá de onde que é o local mesmo ainda bem que a gente olha esses elevadores aí na do hospital e agora é boa locomoção vou pedir para você ficar com a parte da perna virada para esse equipamento tranquilo tranquilo cadê pode ir lá deixar a cadeira aqui três dois um raio-x pronto essa música aí aqui fala quando já fez boa para calma aí vou te botar aqui na cadeira para levantar aí pode deitar aqui pode deitar aqui sentar isso deixa eu só olhar aqui aqui o resultado só um segundinho tô vendo que teve bastante modificação aqui em rapaz olha isso mano tô vendo que várias várias vezes suas foram cortada também para nessa queda em por isso que tem bastante fluido vermelho saindo do seu corpo bom interessante bom já estanquei o local a gente vai ter que engessar em vai ter que engessar aí eu vou fazer engessar eu vou engessar você vou te dar um remédio de dor e aí vou te aplicar o tempo que senhor vai ficar com essa gesto para poder retirar depois tranquilo vambora vambora gás será que eu vou conseguir dirigir pelo menos carro assim nossa não vai conseguir dirigir nada tudo que você vai precisar agora é de um uber e como é que as pessoas que procuram vão ficar na hora dessas é se você é uber é felizmente você vai ter que procurar alguém aí para fazer isso aí por você para deitar nessa cama aí cadê cadê vamos aqui cadê deixa eu dar uma olhadinha aí nesse local novamente só checar tá tudo limpinho tá safe tá tranquilo agora vou começar a engessar o local aí tranquilo hoje essa para essa parte aqui primeiro aí rapaz agora sim agora tá bem certinho aí deixa só fixar aqui a parte de baixo que ele é um pouco mais difícil só um segundinho para achar que não vai doer não você tá com anestesia aí também no local só fixar aqui a parte de baixo não poder quando você for andar não saiu o local exatamente exatamente fixar aqui essa partezinha também boa 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 rapaz eu vou fazer o seguinte eu vou tirar uma foto aqui do local eu pedi seus documentos tranquilo bom tudo anotado aqui leonardo é só a ficha foi preenchida senão pode voltar aqui para retirar seu gesto daqui 24 horas tranquilo 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 assim que eu vou te passar o tratamento e o remédio assim que você tiver tranquilo aí é bom você chamar alguém para te levar eu posso te deixar de cadeira de roda ali na frente ali e você chama um táxi ou um ube tranquilo tranquilo só um segundinho que eu vou te dar aqui um medicamento vou dar três de piroca para ele vai você vai tomar três de piroca cada um a cada oito horas tranquilo pode tomar um agora vai tomar um agora depois aqui oito horas pode tomar outro tranquilo saudão assim que você tiver melhor vou pedir a doutora ali que ela vai tá te levando de cadeira de roda ali tranquilo tranquilo tá tudo certo hein já entendeu o horário né 24 horas aí né tranquilo só teve um acidente muito grave doutora doutora é o seguinte eu dei um tratamento rapaz ali tô com um probleminha com a cadeira de roda depois você você puder levar ele até ele na porta ali ele chama o ube alguma coisa tranquilo precisa de ajuda aqui tá tudo resolvendo aí só era aquele moço que tava ruim ali a tranqüila então fica aí na frente de boa de boa rapaz já foi tratado ali mas fiz meu papel é mano é difícil aqui mas eu tenho que fazer esse troço logo velho tá louco mano e no momento é o que dá não vai fazer rp né guys eu tô fazendo mais esse tipo de rp já vai que chegou mais um idiota mano cara o cara tá ficando toda hora vindo aqui mas esse idiota velho é eu não tô eita porra tá aparecendo as coisas do nada aqui tio o que que tá acontecendo irmão não tem nada aqui tio o rp de polícia cidade tá muito bosta tá ligado mas muito bosta então para não ficar passando raiva eu tô fazendo outro tipo de rp guys na moral velho é um rp mais ridículo que eu já vi de servidor de polícia então vai ficar com dor de cabeça aqui eu faço esse tipo de rp e tá safe mano eu jogo passe de vestido não vou ficar puto com essas porra não demorou então já volto com vocês aqui fala aí cidadão eu perguntei ao cara ali se o policial ali se quem tem dono rim é o que ele falou que é câncer doutor é verdade aí rapaz dono rim é uma coisa bem perigosa rapaz é muito 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 mesmo tá ligado eu falei com a senhora ali ela falou que é porque eu bebo muito entendo doutor tava na festa agora exatamente pode ser muita coisa igual você tem que beber muito mas tem que ser muita água para não ter problema no rim tá ligado ela falou que mas você tem dois mano se tiver um ruim você joga fora acho que o outro tira um né exatamente depois nasce de novo ele nasce de novo? nasce nasce igual uma criança pode confirmar com o doutor aí confirma aí você vai ver ô doutor não é verdade que o rim nasce de novo? é o que? se o cara tirar um rim ele não nasce de novo outro rim? não nasce não nasce viu fala aí falei para ele que não mas ele tá falando que sim não nasce não velho é um rim só mano ah nossa cara é rapaz não nasce não tira perdeu um já era então vai fazer a checagem aí mano para de beber rapaz para de beber mano senão vai dar problema pro seu lado caramba mano mas eu vou morrer doutor? rapaz todo dia todo dia morre gente aí né todo mundo vai morrer também mas quem vai saber né é só você parar de beber irmão ô doutor meu amigo parou de beber eu vim aqui mais um pouco mais feliz eu tô mais triste pô não mas aqui a gente tá mandando a realidade pro senhor se eu não parar de beber já era é verdade mas doutor eu vou parar pô mas ela já disse que eu tô com câncer de cirrose pô não sei o que é isso não câncer de cirrose eu nunca vi não velho mas pode ser algo muito perigoso velho então faz uma checagem aí marca algum dia aí com um médico ligado faz todos os tipos de exames que existe aí mano tira essa dúvida eu tô sentindo muita dor doutor eu acho que eu vou aguentar não velho você é bebedeira não mas é dor mesmo aqui ó bem no estômago aqui cara eu tô sentindo muita dor isso aí é só você repousar rapaz você é muito bêbado tá todo tonto aí vai tomando essa cara a pouco dá um tapa nessa cara você desmaiar logo irmão já vou dar um corte aqui e já volto mano vamo tudo aqui guys terminei lá de trabalhar de SAMU agora eu vim pra rua rapaziada rapaziada vamo aí fala tu fala tu deixa eu perguntar pra vocês aqui mano se eu quiser comprar um terreno aqui nesse local como é que eu faço velho um terreno irmão é tipo um terreno ah tem uma quadradinha ali com barro tá ligado quer comprar aquele terreno com quem que eu falo mano acho que é com a prefeitura né irmão mas eu não sei nem quem é o prefeito irmão você votou pra alguém ser perfeito ah não lembro não hein mano então pronto mano tem alguma sede aqui onde que é a sede da prefeitura vixe pior que eu nem sei irmão o que que é vira prefeito hein que que é vira prefeito aí já ué se eu virar prefeito as coisas mudam a necessidade aqui você tá ligado né mano ai eu quero ver hein mano muda muito pra melhor tá ligado policial vai bater em nós toda hora policial é vagabundo tá ligado mano ia tirar toda a polícia tá ligado ia ficar na rua sem polícia mano isso é o correto isso é o correto isso é a parada no cenário e chega como normal agressividade exatamente exatamente isso é meu foco tá ligado eliminar esses verme daí mano mas a parada é o seguinte como é que eu chego a prefeitura mano eu quero lá tá ligado alugar um local eu quero um local pra mim um local irmão é eu quero comprar um terreno mano pra me construir uma parada naquele terreno não tem imobiliário aqui eu não sei que tem imobiliário acho que não tem não mano acho que tem porque os caras vêm vendendo apartamento não mas é que tá mano imobiliário só vende coisa que já tá construída mano eu quero coisas que não tem ali ainda não é isso tá ligado tem que falar com os pedreirão mesmo os pés de vala mesmo então exatamente cê sabe que cê é um pedreiro alguma coisa assim ah irmão a gente faz de tudo né por dinheiro por dinheiro né mano então vou fazer o seguinte cê quer ganhar 10 mil fácil irmão como agora 10 mil fácil facinho agora tu vai tentar pegar essa informação pra mim mas agora como é que eu faço pra comprar um local agora tem um local fechado assim tipo um armazém tá ligado um armazém irmão exatamente tem um armazém pá eu quero comprar aquele local com quem que eu tenho que falar deixa eu ver aqui demorou dá uma arrumada aí tío e aí mano vou fazer o seguinte pra vocês dois aqui mano daqui a pouco vou contratar uns caras aí tá ligado opa vou contratar uns caras aí pra uma empresa que eu vou abrir mano então fica esperto aí vai abrir inscrição tá ligado opa também quero vaga limitada vaga limitada mano tô ligado é legal é coisa legal é legal mano é legal de ver tá ligado é sempre legal você acha que sou vagabundo mano safe aqui tío é nóis é nóis vai vendo aí mano só dá uma corridinha aqui que eu tô treinando tá ligado que eu sou lutador de oficina de boa vambora vambora galera vamos dar uma corridinha aqui mano eu achei essa bermuda maneira tá ligado pra fazer corrida velho ó bermudinha de boa pô antes tinha pista de skate aqui né velho deixa ele lá procurando lá vamos aqui um dois três quatro um dois três quatro três três dois um um dois três quatro por que que eu tô treinando gás porque acho que vai ter mais UFC mano eu quase ganhei a prova aquela lá hein velho ó foi foi bonito velho eu dei três caras mano só que eu precisava de treino velho como tá ligado a idade tá avançando eu fiquei muito cansado lá naquela luta mas ficou muito noite muito fácil tá ligado ó já toma um retão pra cá toma outro retão pra cá pra cá pra cá já toma outra aqui ó o cara nem vê ah tá fazendo um soco da onde nem sabe da onde tío já mete o boxer aqui ó vamos treinar um boxinho vai um dois três quatro de novo um dois três quatro um dois quatro ó sem perder o pique sem perder o pique ó sem perder o pique sem perder o pique ó 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 ó já mete uma flexãozinha aqui tá ligado trincar mano trincar trincar só mais cinco aqui dois três quatro doido velho calma aí velho cansei 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 mano uff você tá ficando doido velho se parar da cansa mano mas a gente vai ganhar na próxima luta aí a gente ganha na próxima luta deixa eu ver se o idiota pegou informação ali velho vai ganhar dezão fácil mano eu quero a info velho e eu vou embora se ele não pegar essa info velho eu tenho um terreno pra pegar gás vou mostrar pra vocês e aí mano conseguiu? até agora não tô conseguindo não irmão tá conseguiu não vou no local ali depois daqui cinco minutos eu tô aqui de volta aí eu pego aí de boa vambora ali gás vou mostrar um local que eu tô achando que eu tô querendo pegar mano pra fazer empresa mano tu quer abrir uma empresa não é? é o que? tu quer abrir uma empresa? é não abrir não eu quero um local abrir eu tenho que ficar com advogado ah um local pra poder pôr a empresa né? é eu quero um local antes pra abrir deixa eu ver valeu 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 vai lá idiota do carai aí você deve tá perguntando assim carai Tonho você tá ali naquele mato pá você é igual de natureza pôr você é igual de coisas verdes assim né véi eu falo lógico né mano eu gosto de natureza eu gosto de campo tá ligado cheio de lírios véi mas por que que você tá nesse local? porque tivemos um acidente de moto todo mundo tá tendo acidente de moto nesse lugar hoje mano até eu só pra cá do carai véi algum cara de moto na contramão desgramado eu acho que foi V5 tá ligado? foi V5 mas o cara bateu mano eu voei com a moto véi sorte que tá ligado eu não me machuquei muito tá ligado? que a moto tem um amortecedor bom véi carai vim parar aqui véi meu doutor o que aconteceu? é então tanto acidente de moto aí hoje que agora até eu tô nessa você caiu? não então eu tava voltando indo pra aquela direção ali e aí veio uma outra moto aí eu só lembrei que eu tô aqui fiquei aqui tava aqui em cima da moto aqui então eu já chamei aí ah tô com a perna doendo um pouquinho aqui eu vou buscar a outra ambulância tá? correto correto guarda aí meu pai do céu mano não tô acreditando nisso não véi puta que pai eu quase fui de ralo olha a minha vida ali véi ah não mano meu deus sempre da coisa errada cara nada vai ficar certinho véi e lá na favela agora vai dar muito ruim isso aqui véi vamos esperar ela chegar aí véi a doutora chegou a doutora chegou mano aí ó é agora o sangue tá esfriando aqui tá doendo um pouco hein tá doendo né é vamos lá pra conseguir já deixa eu só colocar uma tala aqui na sua perna ah ok nossa senhora só acho que eu tava um pouco devagar se não é calma tá sangrando bastante sim sim vou colocar essa tala aqui pra você conseguir levantar consegue levantar? vou tentar aqui calma aí deixa eu te ajudar aqui ah dá pra andar devagar aqui isso vem vamos te ajudar aí aí pronto coloca o cinto tá? sim ae guys pronto estamos aqui mano nunca pensei tava ajudando os caras agora eu que tô aqui hahaha olha essa ideia mano meu pai do céu véi vai bater de frente meu deus pensei que tinha batido aquele trouxa ali véi vambora ah nossa doutora será que vai doer muito se eu jogar essa oxigenada? vai pera aí ó vou jogar tá? aaaah aqui nossa ó jogando aaaah aaaah ó chegou a nossa que que é isso é bom esse álcool é bem forte que isso mano cortei a perna deixa eu colocar só umas compressas aqui corre essa senhora isso arde demais arde bastante vou tirar um raio x com a máquina só pra ver se não quebrou tá? porque tá muito inchado sim sim essa parte do joelho do senhor tem que ver que esse pessoal aí que parece que não sabe dirigir moto o senhor é ela vai tirar um raio x ali guys ó todo aquele procedimento tá ligado? todo procedimento eu vou dar aquele cortezinho tá ligado? que assim que terminar a gente volta mano pra não ficar chato durante 7 dias nossa toma um anti-inflamatório durante 7 dias velho o seu ferimento depois de 7 dias você vai voltar ao hospital a gente vai verificar o seu machucado tá bom? se a gente ver que tá cicatrizado que tá melhor eu vou suspender o seu remédio de 7 em 7 horas e vou colocar em 12 em 12 horas durante 5 dias ok? ok doutora maravilha maravilha o idiota aqui trocar o curativo todo dia você vai limpar uma oxigenada tá? vai vender na farmácia dentro da farmácia e você vai passar uma pomada cicatricure porra doutora pra você ficar com cicatriz muito feia no inferno claro deixa eu tirar seu acesso aqui ah caralho galera vou ter que chamar alguém pra me pegar aqui mano vai pra casa do caramba vou ter que usar essa coisa aqui velho vou colocar um curativo nossa mano desgrama velho parece que a merda que a gente faz pros caras volta pra nós né velho caralho já volto aqui velho ah você conseguiu descobrir o negócio? descobri cheguei cheguei valeu irmão porra deixa eu ver esse idiota aqui que descobriu aqui mano o que que você descobriu? eu descobri lá eu já sei com quem que fala e a maneira que você vai ter que pagar entendeu? e como é que quem eu falo e qual que eu tenho que pagar? você vai ter que entrar na casa do xcode lá e falar com a secretária lá acho que a secretária é Ferzinha entendi entendi e me falaram que é por bitcoins e é acho que é 100 bitcoins aí o lugar que você vai querer entendeu? você vai lá ah entendi você pode colocar certinho entendeu? aí você vai lá pode querer tranquilo? de boa valeu vou te passar a grana aqui qual que é sua conta? 5 5 5 5 5 16 5 5 16 cadê? deixa eu passar aqui 10 mil que eu falei pro cara né? aí irmão vê se chegou pra você aí a parada chegou chegou valeu irmão valeu irmão valeu pela informação irmão tranquilo é nóis vou chamar alguém pra me pegar aqui guys essa senhora vou pegar uma casa mesmo mano vou pegar uma casinha mesmo cadê? deixa eu ver aqui quem que eu chamo mesmo? deixa eu ver esse idiota aqui esse lugar deixa eu ver vim aqui nossa mano tá ouvindo? ouh ouh tô ouvindo pede alguém do morro vim aqui no hospital pegar aqui não na carona aqui é o que? alguém do morro aí vim aqui pegar na carona aqui no hospital já é vou mandar alguém aí mas vim limpa hein porra não é pra vim igual o louco aí não já é já é de boa aí de carro valeu caralho mano pra você que o cara ia me mandar vim de moto aqui calma aí guys já vou mano tá tendo vários cortes aí direto pra lá só que deu essa merda aqui velho porra é só um cortezinho tá ligado isso aqui mano tá de boa não quebrei nada não dá pra andar de boa aqui tá passando no rosto é o que que é irmão? o que que o senhor passa no rosto? as ideias desse cara mano ué mano eu tá ligado sobrevivo do sol eu acho o sol no meu rosto o que é isso? sua pele parece ser macia oxi mano com tatu ué mano uso muito hidratante espelial velho só se usar isso aí óleo de tatu é bom pode crer porra mas viu a segurança aí caralho em meio da conversa porra fala aí mano é só isso que ele ia falar irmão? não é que ele é meu amigo mano ah tá mano o cara meteu louco aqui mano tá de boa é o que que meteu louco rapaz o que isso? tá metendo louco aqui caralho o que que isso? você tá metendo louco rapaz você curte um óleo de tatu óleo de tatu? óleo de tatu? oi? tá vi tanto cabaço caralho ah é é é chama a polícia pra esses carros de bosta aí mano e voa mano e esse carro daí rapaz e esse carro aí e esse carro aí e esse carro daí já veio já veio ué mano tá sem porta tem que botar a porta aí né vai quer arrumar não? eu não sou mecânico mano então cala a boquitão tá ligado? não só deu uma opinião de boa de boa bela camisa aí irmão você é jogador? gostou mano? gostou? é jogador você irmão? jogador camisa 11 aí tá ligado? boa boa artilheiro 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 vou lá mano valeu valeu irmão bela bota aí sou vagabundo pra parar no hospital pode crer irmão valeu não é não é não vagabundo que toda hora tá assaltando aí trouxa do carai cê importa hein falou falou tomara que seu carro exploda seu lixo carai véi cadê mano? o cara quer vim pegar véi meu deus a meia hora aqui véi quase fui assediado outro ali já metendo louco porra acho que brincadeira né mano vamos esperar aqui mano vai esperar vamos ver cadê esse idiota? e ae mano? meu pai do céu mano que telefônico não funciona sabe que aquele idiota ali mano? um carro que nunca carrega essa porra tá muito lag Marcelo é louco caralho mato se fodeu aí porra mano meia hora aí carro parece de tron mano tá porra vambora aí vai vambora vai vambora vai vambora vai pra favela né é mano vai vambora vai vambora vai vambora vai vambora vai vambora com a roupa da escosta ali agora mano sei lá o cara falou que é jogador tá ligado? esse cara nem é jogador não é tá ligado? é moreninho cabelinho meio platinado e amarelo tá ligado? meteu o louco tá ligado? tive que baixar a bola não sabia quem é tá ligado mano? olha que cara tá armado tem que tirar uma fotinha dele pra não cobrar depois pode crer pode crer mas tem um bigodinho de trocador aparentemente esse pilão de trocador aí os caras bandidos usam né mano é eu tô ligado carai mas tá feio mano rapai é que não apareceu fiz cirurgia plástica carai foi certinho mano nem deu problema não essa cirurgia nada porque é cirurgia plástica que porra de carro é esse mano? é tudo iluminado mano rapel Mustang do pai rapel porra belo Mustang aí mano parabéns aí belo carro caro você é maneiro aqui mano quanto você paga com esse carro? paguei 3 milhão carai você tem dinheiro hein mas essa favela pra que? hahaha rapel 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 nossa policial vamos tomar batida na 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 já vou tomar aquela só tem um 39 fuzil aqui vai 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 embora então vambora tá louco tio vai que ele se penando ele né tô safe aqui mano exatamente 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 o que tio vai logo seu cabaço do carai os caras estão rodeando muito aqui eu fiquei sabendo fiquei sabendo mano mas quando tiver rodeando assim mano pega molotov fica aqui na frente quando eles passarem já taca molotov no carro já é mano vai de rocha mesmo que já explode o carro dos caras ai então molotov é melhor que já pega fogo até eles apagar mano já morreu tudo velho exatamente mano pode acertar o carro né mano pode crer pode crer tem que ali trocar a roupa o cara apontando passa por cima logo passa por cima eu vou passar por cima passa por cima passa por cima porra ta achando que é alguém ai cara bora ai deixa ele perto da minha casa ali mano perto da minha casa não posso andar muito não é nesse lado aqui ou no outro é ai mesmo ai mesmo para parar para parar ae valeu valeu a próxima vez ai vai com o carro de gente ai por favor mano é nóis calma ai mano deixa eu trocar a roupa aqui e já volto com vocês aqui calma ai dá um papo ai Steve o como é que é o nome daquele cara lá do Veloz Furioso o o que você ta falando tio o cara do Veloz Furioso lá como é que é o nome do cara velho vou saber mano wolverine como é que é o nome velho o nome do cara vou saber sei lá porra ele sabe né ta parecendo o cara velho você acha que é o Veloz Furioso fala ai irmão por exemplo o que aí Ben Diesel tá ali isso eu sou fala irmão ahn diz diz o que porra você que parou aqui irmão sou morador eu queria ir na minha casa ah tá vai lá vai lá valeu valeu vai esse idiota para aqui mete o louco olha ai fala ai vai dar uma balaça nele mano ai ta vendendo muita coisa aqui o que vocês estão querendo fazer ai é trazer os bagulhos pra cá vocês já fizeram tudo lá os negócio lá de cima é só trazer porra já 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 então tem que fazer um esquema para trazer mano vai ficar um pouco difícil para trazer essa porra hein velho vamos lá 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 tem muitos aí alguém que tem informação de quantos PM por ai mais ou menos meu informante insert não tá por aqui não vocês tem algum outro informante ai dá uma olhada aqui o contrato tem um mano ai que me passa informação de tudo ele hackei de boa de boa de boa que que é irmão que que é irmão 4 4 4 mais 1 4 mais 1 é 5 então mano então então é o que mano não tem de nada que que tem 4 mais 1 dá para não fazer o bagulho é só para trazer tá ligado dá para não fazer mano qual que é o seu nome irmão é o que quem é esse cara é o mister é o mister né mano não que você ta falando com essa massa não da para entender nada né mano quem correu aí quem foi que correu de moto ai tudo do nada é a galera vê aqui dá uma olhada ai que tem uma moto ai que ta pegando informação hein fica esperto hein é uma ninja verde com preta passou aqui manda parar se não parar é raja na cara que que estão né tem raja porra de novo ai mano estou saindo da favela ah tá calma vai devagar vai lá acho que é ele mano acho que era o rapaz aqui o morador português aqui não né não veio outra moto por trás aqui mano então quando você vê essa ninja verde com preta mandou parar não parou é raja raja no pneu pode parar o cara e se ele meter algum louco pode meter a bala na cara essa porra ai ta passando informação esse é policial aqui o que bagulado dos barraco lá é papo de vinte barraco mesmo vencido ai demorou ah você conseguiu checar os barraco vinte barraco mano papo de vinte barraco isso mesmo é papo de vinte pode crer pode crer pode crer então mano a gente pegar isso ai e já limpar todo mundo já pode mandar lá pra quem tem que mandar vinte barraco disponível ai amanhã já isso ai dinheiro dinheiro porra sou gerente aqui mano e ai checou quem é o cara ai que saiu de moto é o dv pô ele tava comprando o maicão pra fazer bagulho de advogado lá de boa de boa mas por que ele não ficou aqui essa porra caralho não viu o dv hoje sei lá agora que eu to vendo ele também tá de boa agora calma e gai deixa eu dar um cortezinho aqui rapaz não é por nada não mas eu queria muito saber quem fez essa engenharia cara é uma coisa que já tem dois meses que ta assim mano uma casa flutuando cara sabe que isso é engenharia nova mano e eu não to sabendo velho parece que tinha um cara lá em cima olhando velho que susto velho achei que tinha um palhaço lá em cima vigiando mano tem que ficar olhando essas porra aí ta ligado essas montanhas velho ficam uns cara deitadinhos só olhando aqui pra baixo olha isso mano duas casas será que é casa teste de futuro de Marte o que vocês acham mano olha isso aqui mano ó será que dá pra passar por debaixo da casa mano se der mano aí é coisa de outro destino deixa eu ver não não dá não acho que é uma parede nova parede feita de ta ligado de restos de alguma coisa de Marte velho olha só não dá pra ver lá do outro lado mano eu já vi uma parada assim no Rust mano tem uma porta no Rust que dá pra ver mano será que é isso cara é a mesma tecnologia será mano casa flutuante a nova onda porque dá pra botar a casa no céu né mano tipo assim o cara morar nas nuvens ta ligado vai parar esse ditado e os cara vai começar a morar nas nuvens mesmo velho nossa velho nossa velho que top será que tem mais casa voando assim velho que é assim que é bom ta ligado morar em casa que voa velho cê é louco tio galera é o seguinte mano deixa aquele like inscreve no canal ativa o sininho o vídeo já terminando aqui por hoje o vídeo dessa semana vai ficar mais ou menos pequeno quarenta minutinhos pá cinquenta no máximo tá ligado só pra dar aquela descansadinha que já tem tá ligado muito tempo aí mano a série tá muito grande e a gente já tá acabando ela demorou só tô tentando dar uma avançada mais aqui rápida então valeu falou até o próximo vídeo e fui